E agora temos... É bom. Quero assentar-se. Ora bem, quando são te confortáveis pode começar a falar. Outra vez? É uma última vez, por favor. Ok. Então nós saímos para ir às compras. E quanto tempo é que demoraram a chegar? Desculpe, senhora gente, mas isso é relevante. Não sei, uns 40, 50 minutos. Tão longe. Pois, olha, acho que gostamos mais desse supermercado, é mais calmo. Então eu não achou que podia ser perigoso? Ficar assim sozinha, no carro? Eu não pensei nisso. Me estacionamos só, ele saiu e eu fiquei à espera a ler um livro. Então, mas não costuma ser a senhora a fazer as compras? Porquê que perguntei isso? Porquê que haveria de ser eu? Só porque sou mulher, achei que tenho de ser eu a fazer as compras? Escuta, eu estou só a fazer o meu trabalho. Responda à pergunta, por favor. Não. Está-se a sentir bem? Quer um copo de água? Quer tomar alguma coisa? Não. Estou bem, obrigada. Estou só com alguma pressa. E um cigarro? Aceita? Fuma? Não fumo. Mas esteja à vontade. O meu marido também fuma. Como queira? Eu vou ser rápido. A que é que se deve essa pressa? Diga-me. Tem algum compromisso? Não. Só não queria deixar o meu marido à espera muito tempo. Como pode imaginar, ele está exausto com tudo isto que se passou. Claro, claro. Mas sabe-me, nestes casos, nós temos que ouvir todas as testemunhas com atenção. Particularmente, a bona a favor da defesa do seu marido. Então, voltemos. Enquanto estava no carro, reparou-se havia alguém nas imediações ao observá-la? Não me prestei atenção. Como lhe disse, estava a ler. Será que tinha visto algum objeto de valor? Joias? Computador? Alguma coisa? Acho. Acho que não. Só se for o meu relógio. Mais nada que pudesse chamar a atenção? Acho que não. Estranho. Descreva-me o que tinha vestido, por favor. Nada de especial. Uma camisa e umas calças. Nem estava muito arranjada. Como lhe disse, fomos só ao supermercado. Posso ver o que tem aí? Desculpe? Aí. No pescoço. Isto não é nada. Seja como for, eu vou-lhe pedir que me deixe tirar uma fotografia, porque pode ser utilizado como elemento de prova. Vá-te o cadê-la, por favor. Ainda lhe dói, não? Não muito. Foi só o susto. Bom, vou-lhe mostrar uma fotografia. Do suspeito. Conhece esta cara? Nunca o tinha visto. E recorda-se se ele tinha algum objeto que pudesse ser usado contra si, contra o carro? Sim, tinha uma faca para ameaçar só. Isso parece perigoso. Mas ele tentou assaltar o carro. O que aconteceu? Sim, ele começou a bater com muita força nos vidros. E depois tentou abrir todas as portas à força. E eu não sabia o que fazer. Estão achando assim? Porquê que não ligou o seu marido? A pedir a ajuda, ele estava ali ao lado. Eu tinha deixado o telemóvel lá em casa. Ele estava tão furioso. Conseguiu abrir a mala e puxou-me. Pelo pescoço? Calculo? E também. Também foi agressivo com o meu marido. O que é que ele lhe fez? Empurrou-a. Empurrou-o contra o carro e... Sentiu que corria perigo de vida? Sim. Bom, muito obrigado pelo seu testemunho. Ainda bem que o seu marido acabou por aparecer. Tem alguma coisa que queira acrescentar? Não, obrigada. Posso sair? Esteja à vontade. Não tem que agradecer. Nós estamos aqui para ajudar. Está dispensada e, olhe, Deus cumprimentes ao seu marido. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.